A grande final da Copa de Futebol Master vai reunir dois times que chegam em situações opostas. De um lado, o América, que vem como favorito pela campanha que fez durante toda a competição e desbancando o principal rival, o novo Master, na semifinal por 4 a 1. De outro, o mercado do Peixe, que para muitos não passaria da fase de grupos. Mas o Peixe surpreendeu até os favoritos e chega na final para brigar pelo título após deixar para trás um dos times mais qualificados da competição, o Clube dos 40. Mesmo sabendo que o adversário da final é também superior, o Peixe vem confiante e deve usar a força de sua defesa e a garra de seus atacantes para tentar surpreender o América. Autor do gol contra o Clube dos 40, que colocou o time na disputa do título, o volante Tatur, disse que a dedicação do time, jogando com o homem a menos, na semifinal, valeu a pena. E agora, o time vai em busca do título. O time se dedicou, demos o máximo e saímos com a vitória. Era um adversário fortíssimo, o Clube dos 40, e estamos na final e vamos decidir e a gente vai ser campeão. O América tem um elenco mais forte, com jogadores mais rodados no futebol, como é o caso do atacante Doutor e o camisa 10 Alex, autor de dois golaços de falta na semifinal. Outro que também vem como opção no América é Johnny Damasceno, que entrou em campo nas duas últimas partidas e apesar de não ter feito os gols, ele disse que o time vem confiante para esta final. É, não deu de fazer o gol, a primeira bola que eu peguei não é de perder daqueles, mas parece que ultimamente a sorte não está do meu lado para fazer os gols. Tem alguém me olhando com o olho gordo aí, mas é importante que nós vencemos e estamos na final. O atacante teve a chance de marcar o primeiro gol dele na competição contra o novo Master, mas cabeceou para fora e disse que em épocas boas não desperdiçava. O velho Estevam, tudo passa, né? Na época boa eu não perdia, mas todo mundo perde. Enfim, o importante é vencer, estar na final e agora se preparar para a final para ser campeão.